Música Manuel Luiz Goncha é conhecido pelo bom humor e perspicácia. Esta manhã, deixou todos de queixo caído ao anunciar novo parceiro após a saída de Cristina Ferreira. Vai entrar por esta porta o meu convidado especial mas é mais do que convidado, é o meu parceiro. Muitos se tem especulado sobre quem se vai sentar ao meu lado, pois muito bem, Kim e ele, João Baião, afirmou Manuel Luiz Goncha. Depois da confusão inicial, Manuel Luiz Goncha esclareceu que tudo se tratou de mais uma brincadeira. Ainda não foi desta que foi revelado quem vai substituir Cristina Ferreira no Você na TV. Estão aqui as senhoras, público, a perguntar se é, se não é. Não, não é o João Baião, até porque segundo o que dizem as minhas línguas ele vai ser o parceiro da Cristina. Música Isto é uma brincadeira pegada, continuou Manuel Luiz Goncha para depois se queixar do grande volume de trabalho que tem tido desde que ficou sozinho a conduzir o Você na TV, cada vez tem menos tempo, ele é reuniões e mais reuniões, ele é apresentações. João Baião esteve no Você na TV e na companhia de Filipe a Féria para promover um novo espetáculo que está em cena no Politearma. Eu saio na próxima, e você? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.